Rapaz Neto, eu estou com uma vontade grande de sair hoje isso. Com vontade mesmo estou eu e eu tenho um esquema, tem quatro nega por lá para nós. Duas para mim e duas para tu. Rapaz, não diz isso não. Epa, e uma para eu, não tem não? Tu é café com leite rapaz, vai virar homem. Vai crescer rapaz. É moleque ainda rapaz. É moleque ainda rapaz. Eu só estou faltando aqui para nós ir a chave do carro. E eu vou mais você. E eu não vou mais vocês, por que? Você não vai mais nós não. Por que eu não vou mais você, eu vou mais vocês. Você é moleque, vai pegar a chave do carro logo. Cuida, vai pegar a chave que nós estamos com pressa, vai vai vai. Deixa eu trazer a chave que está lá perto da G. Aí ó, nós ó. Pronto, aí dá mesmo certo que hoje eu dou virose. Deixa eles, eles não querem me levar não. Apoia, eles vão ver o que eu vou fazer. Eles me pagam. Pois é Carol. Acho que eu vou embora para casa moleque. Eu dou umas coisas para resolver. Fala G, fala Carol. E aí? Olha eu vim aqui ligeirinho né, pedir a chave do carro. Começou? É a chave do carro que o seu marido e o marido de Carol estão ali combinando para sair né. Que eles tem umas quatro negras né, para sair com elas de noite. Eu saí logo de perto porque eu não gosto dessas coisas né. Eu não gosto dessas coisas. Mas aí eles dois pedindo para eu vir buscar a chave do carro né. Que eles vão sair com as negras entendeu. Que nós não sabemos o que tu faz mentindo. Vamos lá ver. Apoia, tá bom. Apoia, não se preocupe não. Vai embora do Zé que nós vamos mandar a chave do carro. Nós vamos levar. Tá bom. Viu? Nós vamos levar agora. Mas rapaz. É o que rapaz. Tem graça. Eu já estou prevenida Carol. Vai. Pega o teu. Eu estava desconfiada que ele estava caçando coisa para o carro. É hoje. É hoje que o cobre de neto fica espichado no meio das estradas. Vamos chegar caladinho para nós escutar eles falando. Vamos olhar. Agora hoje é o dia mais feliz da minha vida véi. Rapaz. E cadê o Gui que não chega com essa chave? Cadê o Gui que não chega com essa chave? Cadê o Gui que não chega com essa chave? Eu disse para ele que estava com pressa. Ele vai trazer. Ele vai trazer. E se ele disse alguma coisa? Tu acha que ele disse alguma coisa? Poxa, eu quero o carro. Eu quero o carro perfeito véi. Não vai falar nada filho. Não vai falar nada filho. Não vai dizer nada. Eu acho que ele não é dessas pessoas que diz. Poxa que é isso. Por amor de Deus. Ele sabe o que eu faço com ele se ele falar. Eu acho que tá safado. Eu vou arrancar teu couro. Vai. 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 Coça safado. Ah, tá santo aqui? Vamos fazer 되는데. Vamos fazer e essa vez canal, vou te in께서. Espere, accountable. Deixa os trouxos do cano Eita miséria Rapaz Que eu esbagaçar as canelas desse infeliz Carol Tu acha mulher Nós acabando pra cuidar de umas peste dessas Pra tá atrás de arrumar mulher E era quatro logo, dois pra cada Como que esse troço meu dava conta nem de uma Mas tu acha, não dá conta nem de nós Pra tá atrás de mulher É minha gente, vocês já viram aí um negócio Um bexiga lixo que não dá conta nem da que tem em casa Querendo arrumar duas pra cada um Exatamente, agora é caceta que eles vão arrumar Deixa eu contar aqui que eu acabei com a vida dele Pense, e se gostarem Vocês curtam, comentam e compartilham o vídeo É isso aí, mostra embora Carol